Bom, hoje vamos começar um minicurso sobre a prova da conjectura de Poincaré, que tem uma história muito longa, quase um século. E tem partes muito interessantes, tem partes tristes e tem partes até deprimentes. Mas, essencialmente, a resolução da conjectura de Poincaré foi dada nos anos 2002 e 2003 pelo Perman, em três papers que ele publicou no Archive. Na verdade, ele não publicou. Ele postou no Archive, ele nunca publicou os trabalhos e, pelo jeito, não tem qualquer interesse em publicar. E aí, depois, teve matemáticos que se dedicaram a realmente entender o que ele tinha escrito. Que, como todo trabalho de pesquisa, nem sempre tem todos os detalhes feitos, muito menos um trabalho de pesquisa dessa magnitude. Então, o Kleiner, o Lott, o Tian, o Gang Tian e o Morgan se dedicaram a fazer, a entender isso, e publicaram duas séries de trabalhos também no Archive sobre a interpretação deles do trabalho de Poincaré, completaram algumas continhas que faltavam, algumas meitavam continhas. E disso saiu um livro, que é o livro do Tian e o Morgan, que é o que a gente vai usar no curso. O Tian e o Morgan se dedicaram à parte de conjectura de Poincaré, do trabalho do Perman. Embora Perman tenha provado mais que a conjectura de Poincaré, ele classificou topológicamente as variedades de dimensão 3, ele provou a conjectura de geometrização de Thorstein. O que ele fez foi, essencialmente, seguir o programa de Hamilton, que nos anos 80, em começo dos anos 80, deu uma ideia de como devia ser uma possível aproximação na conjectura, que é uma conjectura puramente topológica, mas usando uma ferramenta que é uma espécie de equação de calor, usando equações em derivadas parciais, via o fluxo de Rich. Então, a ideia nossa é, um pouco, contar essa prova. Eu estou aqui, igual que vocês, para aprender. Minha única tarefa é, simplesmente, contar para vocês as bases. Hoje, por exemplo, vai ser uma aula, essencialmente, de notações. E vou contar para vocês, sobretudo para os que não são geômetros, nem trabalham com geometria, um pouco o que está por trás das bases do que precisa a demonstração. Então, certamente, para os que já viram o curso de geometria gemariana, a primeira aula e a segunda vão ser nada de novo. Meu plano é bastante ambicioso. Eu preciso, em duas aulas, dar um curso de geometria gemariana inteiro. Nas seguintes duas aulas, dar um curso de geometria gemariana 2 inteiro. E nas últimas duas aulas, dar um pouquinho das ferramentas próprias de fluxos de Rich. Eu vou provar a existência local do fluxo e vou falar um pouquinho de Epsilon-nex. E algumas técnicas que se precisam para entender o que está por trás da demonstração. Mas, então, não vamos ter tempo. Eu, virtualmente, não vou fazer nenhuma demonstração. Eu vou, simplesmente, contar os tópicos que se precisam. Tem o livro do Tianyo Morgan na homepage do IMPA, na parte do minicurso. Tem um link na referência, tem um link para o arquivo PDF. Então, podem baixar e aí tem o livro inteiro. Então, seria bom se vocês pudessem dar uma olhada no livro e não ficar só com o que eu vou falar, porque não com o que eu vou dar, mas, certamente, com o que o Gangtian for dar, aí vocês vão ficar para trás. Provavelmente, eu também. Mas a ideia é todos nós entendermos pelo menos de que se trata. Ok. Então, deixem eu começar com algumas notações. Em todo minicurso, nós vamos usar uma convenção de Einstein, que diz, essencialmente, o seguinte. Quando vocês veem uma expressão, dois índices repetidos, uma expressão que vai ter subíndices e supraíndices, um monte. Se vocês veem dois repetidos, um superíndice e um subíndice, vocês têm que somar. Então, se vocês veem uma coisa desse tipo... Isso, na verdade, está querendo dizer que estamos somando sobre J. Isso se chama convenção de Einstein. Então, a somatória a gente não coloca. A somatória vai estar sempre implícita. Então, para nós, uma variedade diferenciável vai ser sempre Hausdorff. Vai ser, então, Hausdorff. Isto é... E vai ter base enumerável. Isso quer dizer que a base enumerável é equivalente a paracompacto, equivalente a metrizável no nosso contexto. Então, isso vai permitir essas duas propriedades topológicas vão nos permitir provar que sempre toda variedade possui uma métrica remaneada. Agora, eu vou explicar o que é. Vou lembrar para vocês que quero uma métrica remaneada. Mas, preciso de mais notação para isso. Então, uma variedade nós vamos denotar por M. Quando for preciso, a dimensão vai ser colocada com um superíndice. A dimensão vai ser sempre clara, a dimensão real. E, então, temos associada a M sempre ao seu fibral tangente. Lembrem que, para cada ponto em M, temos o espaço das derivações no ponto e o conjunto das derivações em todos os pontos, a união disso, dá o fibral tangente. Temos o dual, que vamos denotar assim. Essas são as fibras. As fibras desse fibral são os duais dos espaços tangentes. Então, também vamos ter cartas coordenadas. E, para cada carta, nós temos os campos coordenados. Que vamos denotar assim. Esses são campos em X de U. No aberto, X de U de M. Muito bem. Então, vamos também notar se F é um fibrado. Vamos notar por gama de F as seções diferenciáveis do fibrado F. Em particular, agora, temos o fibrado das aplicações bilineares e simétricas do espaço tangente. E, em particular, podemos definir uma métrica Riemanniana. Com uma seção no fibrado das formas bilineares e simétricas, tal que em cada ponto ela é definida positiva. Ou, podemos pensar que uma métrica Riemanniana é uma função que, para cada ponto de M, nos dá GP uma forma bilinear simétrica e definida positiva. De forma tal que varia diferenciadamente em relação a P, como sempre. Então, essas duas propriedades topológicas são as que garantem que existe partição da unidade. E, com a partição da unidade, a gente coloca muito facilmente uma métrica Riemanniana em qualquer variedade diferenciável, Hausdorff e Paracompact. Vamos notar, uma vez que temos os campos coordenados e temos um tensor, uma métrica, por exemplo, nós vamos denotar por G e J a métrica nos campos coordenados. Isso aqui é uma função, uma função definida no aberto X de U. Isso aqui, como em cada ponto, como função de I e J, é uma matriz de N por N simétrica e definida positiva. Em particular, é inversível e vamos denotar a métrica, a inversa. Assim, G e J vai ser a matriz da métrica, a inversa da matriz da métrica no lugar I e J. Muito bem. Então, temos nossa... Bom, com essa anotação, vocês podem escrever em X de U a métrica como G e J, D, X, I, Tensão, D, X, J, onde estas são... As D, X, I são as duais destas. Então, são os campos e D, X, I é a base dual de derivar em relação a X. São um fórmula. Então, o tensor simétrico podemos escrever sempre assim. E a X e J aqui são uma matriz simétrica. E essa expressão vale sempre só no aberto X de U. A expressão depende das coordenadas. Muito bem. Então, uma métrica gemaniana nos permite... Se C é uma curva diferenciada por partes... Em M, então podemos falar do comprimento de C. Simplesmente a integral da norma da derivada. E o comprimento do arco nos permite definir uma noção de distância. A distância entre dois pontos... Se X e Y são pontos em M, nós podemos... Aqui, bom, sempre o universo é conexo, tudo é conexo. Quando alguma coisa não é conexa, a gente pega componentes conexas. Então, sempre tudo é conexo. Então, para dois pontos de M, ser conexo com essas propriedades... Sendo uma variedade diferenciada conexa, ele é arco conexo. Então, dois pontos quaisquer sempre podem ser unidos com uma curva diferenciada. Então, nós podemos pegar o conjunto dos comprimentos de todas as curvas... Um... Um dos barr kay組ic coaches. Isso é um conjunto de números reais. E, portanto, tem um смогo. No ano bolso com três números qui, principalmente. Não se EC, principalmente, связ Então... Teus por exemplo... E é justamente uma distância. Ou seja, M com esta função vira um espaço métrico. É muito comum a gente expressar a propriedade de uma variedade Riemanniana como espaço métrico. A gente pensa, para que eu quero uma métrica, um espaço métrico, uma coisa tão fraca? Quando eu tenho uma estrutura diferenciada com uma métrica Riemanniana, o que acontece é que a estrutura métrica se funge muito bonitamente com a estrutura diferenciada e a estrutura métrica, a estrutura Riemanniana. Então, tem uma inter-relação tão forte que a distância passa a ser uma ferramenta essencial no estudo de geometria Riemanniana. Então, esta função é certamente muito útil. E não é para expressar ela, nem muito menos. Muito bem. Então, uma vez que M, com essa distância, é um espaço métrico, nós temos as bolas métricas. A bola métrica, claro que a distância depende do comprimento, que depende da norma, que depende da métrica. Então, as bolas métricas dependem, claro, de G. É uma coisa que não disse, mas isso aqui é um produto, como é uma forma bilinear simétrica e definida positiva, isso aqui é um produto interno em cada ponto. Então, em cada ponto, nós temos a norma dada pelo produto interno. Essa é a norma que aparece aqui, que às vezes vou escrever assim, às vezes com 1, dependendo do G. Então, essas aqui vão ser as bolas métricas. Dependendo do G, às vezes, quando o G só trabalhamos com uma métrica, eu não vou colocar o subíndice G. Mas parte do espírito, do fluxo da Hitchi, é que a métrica vai estar se movendo. Então, às vezes, vamos precisar de colocar a métrica. Ok. Então, uma das coisas que fazem, talvez a mais importante, que faz a geometria germaniana uma área da matemática, é que com uma métrica nós temos uma maneira estándar de derivar campos de vetores. O que é, então, uma conexão em uma variedade germaniana? Uma conexão é uma aplicação... Bom, eu vou anotar as seções do fibrado tangente também como... Assim, né? Ou seja, as seções do fibrado tangente são os campos de vetores. E com essa anotação nós poderíamos escrever assim, né? Estou escrevendo cada vez menor para dar trabalho para o idioma, né? E mudando de quadro também. Então, o que é uma conexão? Uma conexão é uma aplicação que pega dois campos e não são campos. Mas nós vamos escrever, então, x, i vai parar em nabla x, y. Uma conexão é uma aplicação bilinear. Essas aqui são espaços vetoriais, r espaços vetoriais, e também são módulos sobre as funções diferenciáveis. Eu posso multiplicar um campo por uma função e obter um campo. Então, essa aplicação é r bilinear. É linear sobre as funções diferenciáveis em x. Ou seja, é linear como um módulo sobre as funções diferenciáveis na primeira variável e uma derivação nas funções diferenciáveis na segunda variável. Ou seja, r bilinear. Se f é uma função diferenciável, que vamos denotar assim. Funções diferenciáveis sobre m. Então, para todos x, y e f, vale isto. Isto é, a conexão é um tensor na primeira variável. Isto quer dizer ser um tensor. Ser linear sobre as funções diferenciáveis. E é uma derivação na segunda. Ou seja... Bom, existem muitas conexões em uma variedade diferenciável, em uma variedade rimaneada. De fato, se vocês pegam uma conexão qualquer e somam um tensor, vocês obtêm outra conexão. Ela é uma maneira, uma conexão, então, é uma maneira de derivar um campo y na direção do campo x. Bom, o fato surpreendente e extremamente útil é que na presença de uma métrica rimaneana, tem uma conexão natural. E uma única conexão natural. Então, proposição. se m, g é uma variedade rimaneana, então, existe uma única conexão em m, ou seja, existe uma única aplicação como esta, que satisfaz duas propriedades. Ela... tal que... ela é simétrica. essa aplicação aqui é um tensor em x, mas não é um tensor em y. Quando vocês sustraem, vocês estragam tudo. agora não é mais um tensor nem em x, isso aqui não é um tensor. Mas é uma bi-derivação antissimétrica. Ou seja, quando vocês tiram o corchete, agora isso aí é um tensor. bom, antissimétrica, ser uma conexão simétrica quer dizer que esse tensor é nulo. Ou seja... isso. Observem que o corchete depende da estrutura diferenciável. Isto aqui depende da conexão. mas aqui não entra a métrica. Então, existe uma única conexão tal que é simétrica e é compatível com a métrica. E compatível com g. Isto quer dizer que se vocês derivam... se x e y não são campos, isso aí é uma função. Portanto, vocês podem derivar. Isto aqui seria uma função e essa função é justamente... Nós vamos ver daqui a pouco que isso é equivalente a dizer que a derivada da métrica é zero. A derivada em função da conexão. Agora vou falar sobre isso. Bom... Em um sistema de coordenadas... Esses aí são campos... Os dois são campos em x e u. E, portanto, a derivada com a variante de xj na direção do campo xj em relação ao xc é um campo em u. E como é um campo em u, eu posso escrever como uma combinação linear dos campos coordenados. Porque os campos coordenados em cada ponto formam uma base. Os coeficientes, a gente nota assim. Agora, essa soma é soma sobre k. Agora, lembrando da convenção de Einstein, a gente apaga isso. Então tem uma soma implícita. Esses são chamados símbolos de Cristófão. E o que essa proposição diz é que esses símbolos de Cristófão estão unívocamente determinados pela métrica. E, de fato, usando a fórmula de Cossu, nós podemos escrever os símbolos de Cristófão assim. E, de fato, esta aqui quer dizer a derivada da função xlj na direção do campo coordenado xi. Vamos escrever, quando, às vezes, em vez de escrever isto, vamos escrever assim. g l j vírgula i. Isso é só uma anotação para não escrever tanto. Então, isso aqui, claro que isso aqui não é uma prova, mas esta proposição, a fórmula de Cossu, implica que os símbolos de Cristófão têm que ser localmente em cada sistema de coordenadas. Claro que vocês precisariam provar que isso está bem definido. Se vocês mudam de sistema de coordenadas, vocês teriam que chegar à mesma expressão. Então, isso não é uma demonstração. isso é uma maneira para a gente se familiarizando com as notações. Muito bem. Então, por exemplo, o ser simétrico, observem que o ser simétrico, o que diz, é que, quando a gente troca i com j, temos o Cossu, mas o Cossu, é um sistema de coordenadas, de campos de coordenadas de zero. Então, o que diz, a simetria é equivalente a dizer que os símbolos de Cristófão são simétricos em i, j. E ser compatível com a métrica é equivalente a isso. Então, nós temos, na verdade, gama i, j, k, e gama j, i, k. Isso é a simetria. Muito bem. Bom, então como eu falei rapidamente, a conexão, a gente deriva, com a conexão, a gente deriva, campos. Bom, mas, a conexão permite, automaticamente, estender a derivação de campos para a derivação de tensores. Para começar, se f é uma função diferenciável, lembrem a nossa anotação, então, vamos definir, a derivada coariante, de f, simplesmente, como a diferencial de f. Isso aqui, agora é uma unforma. Pegamos uma função, agora temos uma unforma. Essa unforma vai ser, simplesmente, a diferencial de f. e quando tivemos um tensor, se t é um tensor de tipo r0, por exemplo, temos r cópia aqui, nós podemos definir a derivada coariante de t, que vai ser, agora, um r mais 1 tensor, vai ser, agora, um r mais 1 tensor, definido assim. Vai ser, bom, então temos, isso aqui, é uma função diferenciável, então, nós podemos derivar na direção de x, o problema é que, isso não é um tensor, então, precisamos corrigir, e corrigimos assim. agora isso é um tensor. Observem que as derivadas de ordem maior, que são as que, em geral, interessam quando se estudam propriedades analíticas, das equações diferenciáveis, as derivadas de, de, deste bicho, de, as derivadas maiores, são estas, que não dependem da conexão. A conexão está aqui. aqui, aqui não aparecem derivadas de t. Aparece t. Não aparecem derivadas de t. Muito bem. Então, isso nos permite, estender a noção, de derivada covariante, para tensores. E, se vocês observam, a definição, de derivada tensorial, quando vocês aplicam aqui, o que diz, simplesmente, é que, G, é um tensor de tipo 2, 0. Isso aqui se chama, um tensor, só de tipo, 0,2, na verdade. 0,R. Ou, contravariante. Então, isso aqui, vai ser um tensor de tipo, 0,3. O que isso diz, é que esse tensor é nulo. Isso é ser compatível com a métrica. Dizer que é um tensor, métrico é paralelo. Muito bem. Quando temos uma função, então, podemos gerar, a diferencial, que esta 1 forma, ou, podemos vê-la, como a derivada tensorial, da própria função. Alguma função, podemos ver como um tensor de tipo, 0,0. Então, temos um tensor de tipo, 0,1. bom, agora, podemos derivar de novo. Ok? Então, se f, é uma função diferenciável, nós podemos, derivar duas vezes. Isso aqui, é uma 1 forma, né? Um tensor de tipo, 0,1. Então, se derivamos de novo, é um tensor de tipo, 2,0. 0,2. Eu vou misturar sempre. Nunca vamos trabalhar com tensor de tipo, 2,0. Então, isso aqui, é o que se chama, o Gessiano, da F, que em coordenadas, pode se escrever assim, né? Quem é F? Bom, aplicando a definição, a conexão, segue que isto é... 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 Por causa da simetria, é... 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 É o mesmo problema que echemos para derivar... de um tensor, né? Se vocês tentam definir o Gessiano assim, como faria no EGN, Vocês vão ter problemas, porque isso não é um tensor. Então vocês precisam corrigir. Muito bem. Então... Uma vez que temos um tensor do chip 0.2, como este, nós podemos pegar o traço. Uma maneira é pegar uma base ortonormada, ou calcular o geciano e IEI e somar. Mas aí vocês precisam lembrar que é uma base ortonormada. Então nós definimos o laplaciano de F como a traça ou traço do geciano. Que vocês podem escrever então, isso como uma soma sobre IEI. Como lembrem então, isso aqui é o geciano. Onde este, ele fez uma base ortonormada. Mas, observen que aqui não vale a convenção de Einstein. Porque os índices estão os dois em baixo. Eu não posso tirar a somatória. Se eu tirar a somatória, seria esta componente. Então, lembrem que a convenção de Einstein vale quando um índice está em cima e o outro está em baixo. Eu posso escrever então isto melhor num sistema de coordenadas, assim. Agora, isto aqui não é uma base ortonormada. Isto aqui é qualquer sistema em coordenadas. Aqui está a inversa da métrica. O que faz que isto seja um traço. Senão, não seria um traço. Aqui sim vale a convenção de Einstein. porque os índices estão um em cima e o outro embaixo. Um em cima e o outro embaixo. Então, aqui tem uma somatória dupla implícita em I e em J. Muito bem. Então, assim como calculamos o traço deste tensor de tipo 02, vamos calcular o traço de qualquer tensor do tipo 0E. A gente faz o traço em relação às últimas duas aliás, às primeiras duas variáveis. Então, a noção de Laplaciano se estende naturalmente para tensores. Isto aqui, então, é o Laplaciano. De novo, assim como o Gessiano, as derivadas de ordem superior são independentes da conexão. Aqui aparece uma derivada segunda da F e aqui aparece uma derivada primeira. As derivadas segundas não dependem da conexão. só as derivadas primeiras, a parte das derivadas primeiras é onde aparece o termo de conexão. Isso é um fato importante. Muito bem. então, com a conexão nós podemos definir uma das duas estruturas geométricas mais importantes relacionadas com ela. Nós sabemos que quando permutamos G com Y, por exemplo, num sistema de coordenadas, vocês podem pensar que isto aqui é igual a isto quando vocês pegam campos coordenados. porque o coxete é zero num sistema de coordenadas. Então, agora vocês poderiam se perguntar o que acontece quando vocês pegam duas conexões. Sim? Então, o que acontece quando vocês pegam isto? bom, vocês aqui têm o mesmo problema de antes. Isto aqui não é um tensor. Então, vocês gostariam que isto fosse um tensor, fosse um objeto alinear, que são as únicas funções que a gente realmente entende. Então, para que esteja um tensor, só vocês corrigem com o coxete. Agora, este troço é um tensor. E pode ou não ser nulo. Em Rn, isto aí é zero. Se vocês fazem esta continha para Rn, com a métrica canônica, isto aí dá zero. Se não for Rn, isto aí, em geral, não vai dar zero. Isto aqui é o que vamos chamar de Rx, de x, y, z. É o tensor da Riemann, o tensor de curvatura de n. claro que a conexão depende da métrica, então, o tensor de curvatura é a curvatura da métrica. Tudo o que vamos falar no curso da conexão vai ser a conexão da métrica, esta conexão, a conexão de Levy-Sivit. A única conexão que satisfaz isso se chama conexão de Levy-Sivit. O Dion não sabe mais para onde apontar. Muito bem. Conceito de curvatura, um dos dois conceitos geométricos mais importantes que se derivam da métrica. Com esse tensor, então, observem o que ele faz. Ele pega três campos e nos dá um campo. Três campos e nos dá um campo. Podemos definir um outro tensor agora. Assim. isso aí é uma contração desse tensor métrico. A gente está descendo um índice. Se vocês pensam em termos de índices, vocês teriam em um sistema de coordenadas, vocês escreveriam R-XU de DI de J de S comum. Bom, isso aqui é um campo em U, em X de U, né? Então, isso aqui vocês precisariam escrever como uma somatória de R-I-J-S-K de K. Certo? Essas são as componentes do tensor de Riemann no sistema de coordenadas X. Bom, aqui vocês têm a mesma coisa, só que um dos índices de C, ou graças à métrica, né? Vem? Os componentes desse tensor no sistema de coordenadas X. Bom, esse tensor tem... Bom, é claro que como depende da métrica, depende da conexão que depende da métrica, vocês podem escrever assim como escrevemos os símbolos de Cristófia em função da métrica, podem fazer a mesma coisa com o tensor de curvatura e não é surpresa que como aparecem duas derivadas aqui, isso aparece em derivadas segundas da métrica. É um objeto de segunda ordem. Muito bem. Eu não vou escrever e tenho uma expressão longa que está em tantas notas para quem quiser me lembrar. O importante desse tensor é que ele tem várias simetrias e antisimetrias. Ele é... Então, deixem eu escrever Eje I, I, J, S, K Eje de I, de J, de S, de K e se vocês trocam I com J ele muda de sinal e antisimétrico em S e K se vocês trocam S e K aqui ele muda de sinal. Isso é simplesmente pela expressão que ele tem. Isso aqui é uma continha muito simples. E se vocês pegam o par I, J e trocam com o par S e K aqui ele é simétrico. Ou seja Eje S, K I, J é a mesma coisa que Eje I, J, S, K Então ele é simétrico quando vocês trocam esses pares. Sim? Então essas são as simetrias ou antisimetrias do tensor de curvatura. Tem mais duas uma é a primeira identidade de Bianchi que diz que quando vocês fazem uma permutação cíclica peguem três índices daqui vocês fazem uma permutação cíclica dele e somam da zero. Por exemplo Eje I, J, S, K mais R, I, S, K J mais R, I, K, J, S e zero. Isso para qualquer três índices que vocês escolhem. Observem que é uma permutação cíclica vocês vão rodando os índices. É importante no sentido que vocês colocam os índices porque tem antisimetria vocês podem fazer bagunçar os sinais. E bom se tem uma primeira identidade de Bianchi é porque tem uma segunda identidade de Bianchi a segunda identidade de Bianchi diz que a mesma coisa acontece com a derivada da tensa-reculatura. Ou seja que quando vocês pegam de I ou de R então isso aqui é um tensor de tipo 0,5 o tensor de curvatura é um tipo 0,4 então isso aqui é um tensor de tipo 0,5 então vocês pegam os últimos três índices e fazem uma permutação cíclica isso da 0. Ou seja I J K S R mais mesma coisa I J S R K mais derivado do tensor de curvatura I J R K S isso é 0. Essas são as propriedades básicas que seguem só da definição do tensor de curvatura são todas obviamente extremamente importantes e vão ser usadas muitas vezes no curso muito bem usando a curvatura o tensor de curvatura nós podemos definir a curvatura seccional o que nós fazemos o que nós fazemos é o seguinte pegamos sigma um plano isto é um subespaço de dimensão dois neste espaço vetorial pegamos uma base uma base vamos chamar de Y Y base em sigma então vocês podem fazer o seguinte R Y Y Y Y Y uma coisa importante observam que aqui eu troquei Z com W tem que tomar cuidado com sinais porque é antisimétrica nessas duas por isso que teve essa mudança este aqui é o que costuma ser definido como tensor de curvatura isso aqui não é estándar mas estou seguindo as notações do livro então a curvatura seccionada não podemos definir assim porque o que queremos é que ela dependa só do plano isso aqui como eje é um tensor isso depende da base que vocês pegam mas não depende da base se vocês dividem pela área do paralelogramo gerado por Y Y isso aí não depende da área não depende da base qualquer base vai dar o mesmo número isso se deve isso se deve a essas simetrias essas três simetrias implicam implicam que isso não depende da base e portanto é uma função só do plano claro que o plano está sobre o ponto P portanto também depende implicitamente de P depende do ponto onde vocês estão parados essa é a curvatura seccional então nós dizemos que M quando alguém diz que M tem curvatura positiva por exemplo ele se diz somente isso ele certamente está se referindo a curvatura seccional o que isso aqui diz é que esta função é uma função positiva mesma coisa negativa menor ou igual que 0 maior ou igual que 0 menor ou igual que 1 ou que uma constante então isso aqui é só um exemplo quando a gente falar simplesmente de curvatura estamos nos referindo a esta essa é a curvatura mais forte de todas agora vamos vamos ver em que sentido muito bem então isso aí é a nossa curvatura seccional agora observem o seguinte o tensor de curvatura é antisimétrico em X e Y aqui também ele é antisimétrico em X e Y antisimétrico em W e Z então nós podemos pensar que na verdade temos um operador que é de X Y W Z que que é isto isto é uma um forma dos dois vetores dos dois vetores X e Y vocês podem gerar uma um forma assim isso isso aqui vocês fazem o seguinte X e Z Y menos Y Z X isso aqui pega um campo e faz um campo um forma com valores nos campos muito bem então vocês graças às antisimetrias do tensor de curvatura vocês podem definir um operador que pega uma uma forma que se escreve assim na verdade isso aqui desculpa isso aqui é uma dois formas pega um campo e nos dá um campo então uma dois formas quando vocês fazem por exemplo o produto interno com um outro campo um quarto campo então isso aqui é uma dois formas uma forma básica uma forma que se decompõe dessa forma dessa maneira nem todas as duas formas se decompõem assim nem todas as duas formas se decompõem assim como definimos isto? definimos assim as antisimetrias do tensor de curvatura em XY e em WZ nos dizem que isto está bem definido então vocês pegam outra base das duas formas assim como a curvatura seccional não depende da base isso aqui também está bem definido uma vez que temos esse tensor definido sobre as formas sobre as duas formas decompõem nós podemos estender por linearidade a todas as formas as duas formas e portanto fica esse tensor que vamos mudar vamos chamar L de eje M M M por linearidade estamos usando isso aqui por linearidade estendemos eje M Y as duas as duas formas sobre M um operador linear e observem que pela simetría en relação aos pares esse operador é um operador simétrico chamado operador de curvatura ele é simétrico então em particular ele vai interesse dos autovalores dos autovetores o que acontece é que por exemplo um autovetor desse operador não tem por que se escrever assim vai se escrever como uma soma dessas coisas uma combinação linear dessas coisas dos vetores das formas de componimento muito bem então em particular como um operador simétrico agora nós podemos dizer que o operador de curvatura é um operador simétrico definido positivo é sempre simétrico nós podemos agora dizer que o operador por exemplo é definido positivo da definição segue que se o operador de curvatura é definido positivo então a curvatura seccional é positiva definido positivo quer dizer que em qualquer dois formas quando vocês pegam RMG de WW vai ser estritamente positivo em particular nas descomponíveis e nas descomponíveis é justamente a curvatura seccional e não vale a recíproca a curvatura seccional ser positiva não implica que o tensor de curvatura é positivo porque curvatura seccional ser positiva quer dizer que este operador nas formas de componíveis é positivo isso não quer dizer que ele seja positivo sobre todo este espaço vetorial as formas de componíveis geram esse espaço vetorial mas não são subespacos ok então com o tensor de curvatura podemos definir mais duas curvaturas a curvatura de Hitchin que para definir precisamos primeiro começar com o tensor de Hitchin nós definimos o tensor de Hitchin assim agora este que está aqui este tensor é um tensor de tipo 02 X e Y estão fixos então este tensor aqui é um tensor de tipo 02 cimétrico vamos pegar o traço dele esse tensor de Hitchin que também é um operador simétrico e que podemos escrever coordenadas assim Y K S E G I K J S estas são as componentes deste tensor no sistema de coordenadas que como é um traço podemos escrever lembrem a convenção de Einstein aqui tem uma somatória dupla embutida com esse tensor de Hitchin nós conseguimos a curvatura de Hitchin que para um vetor unitário é simplesmente G é a forma quadrática associada a essa forma bilinear simétrica em termos de curvatura seccional vocês podem escrever isto como uma média nós também vamos escrever quando for necessário isto como K de X Y então isto vocês podem escrever simplesmente com uma soma de K X E I igual 1 até N menos 1 onde vocês completam X a uma base ortonormal então X E1 E N menos 1 é uma base ortonormal de N igual tangente então como vocês veem a curvatura de Hitchin é uma média de curvatura seccional por isso é mais fraca a curvatura de Hitchin é uma curvatura mais fraca que a curvatura seccional então se tem curvatura positiva vocês podem dizer que tem curvatura de Hitchin positiva e não vale a recíproca claro não pode e com a curvatura de Hitchin vocês constroem a curvatura escalar curvatura escalar é simplesmente o traço do tensor de Hitchin isso é uma função agora sim tensor de tipo 04 tensor de tipo 02 função tensor de tipo 00 como é um traço então se tem curvatura de Hitchin positiva tem curvatura escalar positiva não vão se confundir a curvatura escalar com o tensor de curvatura pelo contexto onde for colocado muito todas essas curvaturas se definem a partir da conexão são todos traços do tensor de curvatura grandão a priori poderíamos pensar que a curvatura seccional é mais fraca que o tensor de curvatura que tem menos informação porque estamos pegando vetores repetidos mas não é assim porque como o tensor de curvatura tem muitas simetrias a curvatura seccional tem a mesma informação que o tensor de curvatura vocês recuperam o tensor de curvatura conhecendo a curvatura seccional tem uma fórmula vocês pegam quatro vetores fazem curvaturas misturadas desses quatro vetores e o que fica no final é o tensor de curvatura então realmente toda a informação está na curvatura seccional muito bem então como todas essas curvaturas cada uma mais fraca que é a seguinte mais forte curvatura seccional curvatura de agite curvatura escalar todas se definem a partir do tensor de Riemann que se define a partir da conexão que se define a partir da métrica o que acontece é que quando temos uma isometria entre duas variedades com duas métricas humanianas uma isometria é um difeomorfismo que preserva a métrica se preserva a métrica ele preserva a conexão e se preserva a conexão preserva todas as curvaturas que são expressões que envolvem a conexão então isometrias preservam todas as curvaturas então isometrias preservam a conexão e as curvaturas muito bem então como há uma consequência da identidade de Bianchi as identidades de Bianchi nós podemos obter o seguinte leminha então se 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 w então definição se w é um dois tensor isso que deseja um tensor tipo 0 2 tensor contra variante de dois argumentos então nós podemos definir a divergência que vai ser uma 1 forma também vamos denotar assim e se define como o traço vocês fazem o seguinte essa notação também nós vamos escrever às vezes assim em vez de escrever isto certo então o que fazemos é pegar a derivada com variante de w como é um dois tensor isso aqui é um três tensor e pegar o traço então fica um tensor ou seja uma 1 forma e com essa definição de divergência nós podemos fazer uma continha simples vamos ter o seguinte essa aqui é a curvatura escalar isso aqui é uma 1 forma então o que acontece é que isto é igual a duas vezes a divergência do tensor de Hitch isso aqui é um dois tensor a divergência uma 1 forma ou se vocês preferem como acabamos de notar podem escrever isso aí é simplesmente usar identidades de bien bom então como eu comentei aqui temos o laplaceano aplicado a funções isso aqui é simplesmente o traço da derivada segunda co variante de F mas aqui formalmente vocês poderiam substituir F por um tensor teriam a mesma coisa um tensor podemos derivar duas vezes e depois calcular o traço em relação às duas novas variáveis que introducimos então da mesma forma se então se T é um tensor e um eje tensor contra variante então podemos definir o laplaceano de T que também vai ser um eje tensor com a mesma expressão formal ou seja isso aqui é o traço de duas derivadas de T claro que estamos pegando o traço em relação às duas variáveis que introducimos com essa notação vocês sabem o seguinte vocês têm um outro leminha que é o seguinte se F é uma função então se F é uma função diferenciável vocês têm a diferencial de F isso é uma um forma ou um tensor como um tensão nós podemos calcular o laplaceano agora por outro lado como F é uma função vocês podem calcular o laplaceano de F isso é uma função agora podem calcular a diferencial de F isso é uma um forma ou um um tensor quando vocês sustraem o que vocês obtêm é uma expressão parecida obtém o tensor de Hitche no gradiente de F tomem cuidado com isso porque isso aqui agora é um vetor isso aqui não é a derivada de F mas é o gradiente agora vou colocar lá como é que a gente constrói o gradiente então o que nós temos nós temos se isso é uma função inferencial de F é uma um forma então ela se aplica a vetores isso aqui então agora é uma função então isso aqui é um elemento nodual dos campos de vetores e portanto pode ser também escrito como produto interno de alguém com X todo elemento nodual se escreve assim bom o que vocês colocam aqui é justamente por definição o gradiente da F é um campo não é uma uma forma a métrica permite passar do espaço tangente ao seu dual em forma suave então essa derivada que aparece aí é o campo gradiente isso aqui de novo é só uma continha usando as identidades de piante não é nada surpreendente isso aqui é o traço de uma derivada segunda isso aqui é o traço do tensor de curvatura que é uma derivada segunda uma derivada co variante de segunda então faz sentido não é que a gente tem que deduzir isso mas no fundo não não é tão surpreendente o tensor de Hitch a curvatura de Hitch está sempre muito ligada ao laplaciano muito bem bom alguns exemplos então temos nós construímos graças a métrica nós construímos o tensor de curvatura e com o tensor de curvatura nós construímos a curvatura seccional então uma pergunta muito natural é o que acontece se nós pedimos que a curvatura seccional seja constante observem que a curvatura seccional é uma função bastante feia como função de Hitch ela pega um plano uma função sobre planos então está definida na Grasmaniana de dois planos sobre a variedade então ela não é bem comportada não é um tensor uma função definida sobre a Grasmaniana então estamos subindo da variedade estamos indo embora da variedade passando para uma variedade bem mais complicada a variedade de Grasmaniana de dois planos então essa função é uma função complicada esse troço é um troço complicado essa é a vantagem da curvatura de Hitch a curvatura de Hitch o tensor de Hitch é um tensor sobre M a curvatura seccional é uma função sobre a Grasmaniana então ela não se comporta bem é difícil de trabalhar com ela porém as variedades de curvatura constante tem uma são uma mão na roda porque se a variedade tem curvatura constante nós podemos dizer exatamente como é o tensor de curvatura existe um único tensor que nos dá curvatura constante e ele se escreve de forma muito bonita constante C então podemos escrever assim a expressão do tensor curvatura é a mais simples imaginável particular não aparecem derivados é fácil ver que isso que está aqui as componentes de um tensor se vocês criam um tensor de tipo 0,4 com essas componentes ele tem essas simetrias e tem a curvatura seccional associada a estas e se vocês fazem esta conta vira Z C aquela constante C tem 3 modelos de espaços de curvatura constante o espaço hiperbólico o aesera e a Rn curvatura constante menos 1 curvatura constante 1 e curvatura constante 0 é possível provar que se a variedade não tem bordo ela se escreve e não tem bordo no sentido que vamos falar na próxima aula não é completa e é simplesmente conexa e de curvatura constante então é uma dessas três então se é completa de curvatura constante e simplesmente conexa então tem que ser esta esta ou esta claro que a constante depende aqui temos qualquer constante real e aqui temos só três constantes vamos fazer uma texia basta multiplicar a métrica por uma constante e vocês obtêm a constante correspondente de acordo com o sinal de ser e vocês obtêm uma dessa e o interessante então é que vale essa recíproca e não é um teorema difícil então só tem essencialmente o que diz isso é que para cada constante só tem e cada dimensão só tem uma variedade completa simplesmente conexa de curvatura e essa constante a métrica canônica a única métrica de curvatura constante nesses três espaços vamos denotar assim esse t não são dois índices mas quer dizer estándar é a métrica estándar em cada um desses espaços então se vocês querem obter curvatura constante basta pegar a métrica estándar nesses três e multiplicar por um dividido a raiz de c ou raiz de menos c de acordo com o sinal de c muito bem então o que acontece quando não for simplesmente a conexão bom nesse caso o que nós fazemos é pegar o recobrimento universal da variedade colocar a métrica do recobrimento as transformações então esse recobrimento como colocamos a métrica de recobrimento vira isometria e o que nós mostramos é que m é o seu recobrimento universal dividido as transformações do recobrimento sempre estou aqui sempre estou na situação curvatura constante então todas as variedades completas e de curvatura constante são cocientes de uma variedade simplesmente conexa pelo grupo de transformações de recobrimento e isso se chama formas espaciales completa curvatura com sinal então de alguma forma nós podemos esquecer dessa condição de ser simplesmente conexa porque esses grupos estão entendidos grupos de transformação e recobrimento as esferas que são mais complicadas as esferas de dimensão ímpar são mais complicadas muito bem vamos dar uma definição de uma variedade de Einstein bom observem que o tensor de Hitch é um tensor simétrico bom o outro tensor simétrico que temos é a propriamente então a variedade de Einstein é uma variedade de M é uma variedade de Einstein se o tensor de Hitch for uma constante vezes o tensor métrico se o tensor de Hitch for o mais simples possível em dimensão 2 e 3 isso não é nenhuma definição porque isso equivale a ter curvatura constante então não tem não tem muita mas em dimensões em variedade de dimensão maior ou igual a 4 isso é importante muito bem então deixem-nos dar mais um exemplo antes de acabar a aula por algum milagre eu vou acabar em tempo que são os cones um outro exemplo então exemplo 1 2 são os cones os cones vão ser importantes para entender o comportamento do fluxo então por isso que aparecem aqui meio pendurados então o que é um cone? então nós pegamos N G uma variedade germaniana e nós fazemos N produto com os reais positivos o conjunto dos números reais positivos isso aqui então é uma variedade diferenciável de dimensão 1 a mais N então precisamos aqui colocar uma métrica e o que fazemos é multiplicar a métrica em N deixe-me colocar aqui como está no livro isso aqui é a métrica estándar em eje isso aqui é a métrica de N isso aqui seria simplesmente o produto das duas variedades germanianas com a métrica do produto então o que fazemos é multiplicar N de acordo com esse se vocês pensam um pouco vão ver que essa é justamente a ideia que temos em um cone bom isso aqui é uma métrica nessa variedade de produto e portanto podemos calcular tudo podemos calcular a curvatura podemos calcular curvatura de gich ou tensor de curvatura e em particular o operador de curvatura lembrem o operador de curvatura age sobre as dois vamos chamar isso aqui de gichu então nós temos o operador de curvatura desse bicho quando vocês se compõem o espaço o espaço das duas formas se N tem dimensão N os passos das duas formas de N tem dimensão N vezes N-1 sobre 2 como fibrado vetorial sobre N ele tem rank N vezes N-1 sobre 2 agora esse aqui tem dimensão N mais 1 portanto as duas formas sobre esse aqui tem dimensão N mais 1 portanto as duas formas sobre esse bicho tem dimensão N mais do que a dimensão de N porque N mais 1 vezes N sobre 2 pegando a base natural das duas formas que vocês tem pegando aqui uma base uma base das duas formas de N e depois pegando este campo estándar aqui a uma forma estándar aqui fazendo produto exterior com as formas de N podemos escrever um tensor de curvatura ou operador de curvatura de GQ assim Y S quadrado EGM Y menos entidades 0 0 0 esses zeros aqui esse pedaço tem dimensão N vezes N menos 1 sobre 2 e isso aqui tem dimensão N por N então um exercício fácil temos a expressão explícita da métrica e em termos da curvatura de N é muito fácil calcular a curvatura desse produto torcido produto torto e com ele calculamos o tensor o operador de curvatura então só desta expressão segue então que R M GQ tem N autovalores nulos e os outros são os autovalores distos então lembrem que este operador é um operador simétrico portanto tem autovalores lambda I são os autovalores de eje M G é um operador simétrico tem esses autovalores lambda I então os autovalores deste vão ser lambda I menos 1 S menos 2 não 2 porque os vetores estão sendo multiplicados por uma constante que tem que levar em conta então por isso que esse 2 vira menos 2 aqui então os autovalores do operador de curvatura do cone estão relacionados com os autovalores do operador de curvatura de N dessa forma e aparecem autovalores nulo certo mas por exemplo se o operador de curvatura é maior que a identidade no sentido de operadores simétricos ou seja os autovalores são todos maiores que 1 então este tensor tem todos os autovalores maiores ou iguais do que 0 então é um operador semidefinido positivo bom então foi que falta falta pouco tempo para acabar mas então deixem eu só contar um pouquinho do que vamos ver na na próxima na próxima aula vamos começar falando do segundo objeto geométrico mais importante que a gente obtém da métrica e da conexão que é o conceito de geodésica nós vimos que graças a métrica nós podemos obter uma noção de distância então uma pergunta natural é será que essa distância era o ínfimo dos comprimentos de arco de curvas unindo pontos então a pergunta natural é se esse ínfimo é o mínimo ou seja se existe alguma curva diferenciada por partes que de fato realiza a distância e a resposta é sim localmente ou seja quando os dois pontos estão suficientemente pertinho nós sempre podemos achar uma curva que minimiza o comprimento essa curva são geodésicas depois podemos ver que condições permitem para tirar esse suficientemente perto e aí entra esse conceito que eu falei muito rápido aqui que é o conceito de completitude o fato da variedade ser completa que vai garantir que pontos suficientemente longe arbitrariamente longe tenham uma curva de comprimento mínimo unindo eles o conceito de geodésica nasce naturalmente então como um problema variacional nós pegamos supomos que temos uma curva o típico problema que dá as equações de Olli a Lagrange supomos que temos uma curva que minimiza a distância e fazemos uma perturbação dela isso nos dá uma equação no caso vai ser uma equação de segunda ordem que vai envolver a conexão que como a conexão depende da métrica uma equação de segunda ordem que depende da métrica então vamos ter existência unicidade local de soluções agora temos que verificar que minimizam são pontos críticos poderia não minimizar em geral não minimizam se vocês pegam uma geodésica e pontos longe não vão minimizar mas quando vocês perturbam vai dar um ponto crítico e o que vocês veem quando os pontos estão suficientemente perto ela de fato minimiza então vamos na próxima aula vamos falar de geodésicas vamos falar dos campos associados a essas perturbações que são os campos de Jacobi e falar de pontos conjugados e vamos acabar com o curso de Geometria aqui amanhã certo? bom espero que não tenha sido muito forte mas a ideia é que seja assim mesmo que seja só para vocês relembrarem e desenferrujarem certo? então amanhã continuamos a partir de geodésica certo?